O incremento na produção gerado pela escolha de reprodutores avaliados e com qualidade vai muito além do ganho em quilos a mais por bezerro. O vice-diretor de pesquisa e desenvolvimento da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, a NCP, Fernando Baldi, fala do impacto integral da genética melhoradora nas fazendas e no meio ambiente. Bom dia a todos que nos assistem aqui no programa Noticiário Tortuga e é com prazer que a gente recebe agora o Fernando Baldi. Fernando, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Caio. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso em recebê-lo aqui. E, Fernando, eu queria que você começasse falando aqui, conhecendo aí os desafios que os produtores têm no campo. Eu queria que você falasse um pouco pra gente de como que eles podem procurar soluções tecnológicas e até mesmo no melhoramento genético, pra que eles possam melhorar aí os resultados da sua propriedade. O investimento genético, digamos, é um tipo de investimento, digamos, que é comparado, digamos, com o uso de outros insumos, é um investimento que traz mais lucratividade, né? Tanto pro criador selecionador como, por exemplo, pro criador produtor de bezerro, né? Ou seja, o fato de você melhorar a qualidade da semente que está utilizando é muito importante, né? Isso aí tem sido demonstrado, digamos, que o criador, por exemplo, o criador que vende bezerro pode aumentar até um arroba, né? O peso das mamas simplesmente por trocar o touro que está sendo utilizado. Então, assim, é um melhoramento genético, digamos, o uso das DEPs, né, para selecionar e identificar todos os melhoradores para usar, sobretudo, né, nos rebanhos comerciais, tem um alto impacto, né? Um alto impacto econômico e produtivo. Em uma conversa que eu tive com o Maurício Veloso, lá da Socom, ele estava falando que todo o manejo, o bom manejo que tem ali no trato com o animal, a suplementação, dentre outros tópicos, são muito importantes, mas todos eles fazem apenas com que a genética do animal floresça, que a genética melhore ainda mais. O animal, ele expresse toda a possibilidade que ele tem. E por isso que é importante a genética, né? Não adianta, né, digamos, você melhorar o manejo da pastagem, melhorar o manejo nutricional, melhorar a sanidade, se você está com animais de baixa potência produtiva, né? Os animais que não conseguem capitalizar, digamos, essa vantagem ambiental e de melhor manejo que, por exemplo, um sistema de produção intensiva tem. E isso, digamos, a melhor genética, digamos, você utilizar animais, digamos, de maior potencial genético e que sejam adequados para o seu sistema de produção, e isso é muito importante, digamos, não adianta, digamos, você utilizar reprodutores de maior potencial genético, mas sejam animais que se adequem ao seu sistema de produção. Sem dúvida, digamos, isso tem resultados práticos, né, de criadores associados a esse efeito. Quando você intensifica o sistema de produção, né, sobretudo utiliza, por exemplo, o sistema de ILPS, também a integração de lavoura pecuária, o fato de você estar utilizando uma genética diferenciada potencializa muito mais ainda a resposta da melhora no ambiente. Então, em realidade, é um binômio, né, ambiente e genética, né? Não adianta somente melhorar as condições de produção, né, se a gente não melhora também o potencial genético dos animais. E hoje, aqui no Brasil, principalmente, quais são os maiores desafios que os produtores encontram aí quando eles vão procurar uma genética de qualidade? Hoje em dia, digamos, os criadores, particularmente, né, das raças serinas, se pensamos na raça melhora, digamos, muitas vezes a maior dificuldade é que existem vários programas de melhoramento genético, né, temos a publicação de vários filmários, né, com várias DEPs, e um dos problemas, em realidade, é identificar, digamos, em qual programa vão utilizar, quais DEPs, em realidade, o criador precisa utilizar para melhorar o meu rebanho. Então, cada criador, cada produtor, identificar, digamos, dentro do seu rebanho, quais são os pontos críticos do meu sistema de produção, ou seja, quais são aquelas características que eu preciso melhorar, ou, basicamente, quais são as características que me trazem maior retorno ao meu sistema de produção. E aí, sim, trabalhar na identificação de reprodutores, né, que estejam na avaliação genética para essas características, de forma de utilizar esses reprodutores, porque eu sei que esses animais vão me trazer, logicamente, um aumento em produtividade, o que é mais importante, um maior retorno econômico para a atividade pecuária. Ele, investindo aí nessa genética, ele vai estar procurando uma pecuária muito mais produtiva, muito mais rentável, muito mais sustentável ali para ele também, né. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Obrigado, Caio, obrigado a todos, e foi um prazer estar com você. e foi um prazer estar com você.